Eu acho que conhecer o Fusco dentro do grupo, eu acabei conhecendo o Fusco dentro do grupo da Lotus, ele falava todo dia sobre os pontos que tinha para operar, e eu não estava me acostumando com a análise técnica. Eu achava que passar muito tempo parado numa posição, às vezes você estava ganhador, o mercado voltava e batia, não combinava comigo, eu ficava muito ansioso com isso. Então, por perfil e por conhecer alguém que mostrava um outro caminho, uma outra forma de operar, que você operava curto, operava rápido, e vendo que aquilo dava certo me fez procurar. Na primeira vez que eu conheci, que eu vi o curso, eu falei, putz, não sei se eu gasto esse dinheiro agora com isso. Acabei me arrependendo até porque depois ficou um pouco mais caro, mas aí eu vi que realmente valia a pena investir nisso, do que continuar perdendo dinheiro, continuar colocando o dinheiro na corretora e o dinheiro ir embora. Eu operava por análise técnica, vendo sempre médias móveis, pensando também na VWAP, ajuste. O que me fez desistir disso foi tentar pensar no que era realmente aquilo, se aquilo tinha alguma causa operacional. Eu não entendia porque o preço subia, porque o preço descia, o que era agressão. Era mais ou menos assim que eu operava, por análise técnica, mas eu não entendia direito como o mercado funcionava de verdade. Eu sempre me preocupei com loss, então meu loss e meu gain era mais ou menos... O gain eu acabava esticando e muitas vezes me arrependi por causa disso. Mas o loss eu sempre colocava pregoado, se era 3 pontos e eu queria fazer 9, eu deixava isso determinado. Então eu sempre coloquei esse gerenciamento de risco em todas as minhas operações. Tudo começa a fazer sentido, você começa a entender como o mercado anda, você começa a entender o que é quando você fala que tal corretora está comprando, tal corretora está vendendo, as posições. Eu acho que entender essa parte que para mim era totalmente desconhecida foi como realmente ver um novo mundo do mercado. Eu tenho operado todos os dias de 9 da manhã a mais ou menos 1 da tarde. Tenho dias de ganho, tenho dias de loss. Comecei a tentar entender o porquê que eu tinha loss, o porquê que eu estopava tarde ou porquê que eu estopava numa posição vencedora. E aí eu comecei a perceber que meu problema é muito psicológico. Então que é a parte que eu tenho que mais trabalhar hoje, é o psicológico para conseguir fazer os 6 pontos que eu desejo hoje todos os dias. Eu tenho hesitado quando o mercado vem muito violento, mas no geral os outros pontos que estão demarcados eu já me sinto bem para entrar. É uma coisa que eu até conversei com outras pessoas que já fizeram o curso, é que é uma metodologia simples que não te deixa posicionado por muito tempo no mercado, que eu acho muito importante. E o risco não é tão grande, você já sabe quanto você vai perder se você estiver mal posicionado, você já sabe o quanto você tem que ganhar, então é fácil de entender, não tem muita dificuldade de absorver. Ah, o suporte... eu achei legal você estar sempre em contato com o Fusco, até com outros alunos, estar online basicamente todo momento que eu estou operando, estar online conversando, tenta contato mais tarde, você consegue também, é um suporte sensacional. Ah, eu acho que poder conversar cara a cara, né? A gente sempre se preocupa muito com atendimento, você vai ter um atendimento numa corretora, você se preocupa que a pessoa entenda o que você precisa e que ela te responda rápido. Acho que isso é principalmente o diferencial do curso, e não estar exposto também no mercado por muito tempo. O presencial também faz uma puta diferença, é você estar cara a cara, conversar, compreender que outras pessoas também estão na mesma carreira que você, que isso é uma carreira, isso existe, as pessoas acabam tomando o pau no começo, também conseguem se desenvolver mais pra frente. Eu sinto falta do presencial, mas isso é até um pouco culpa minha, que eu vim um dia só ao invés dos cinco já. Eu diria, resumidamente, que vale a pena. É muito fácil você perder o dinheiro que você investia nesse curso no mercado, tem gente que consegue perder isso em um dia, dependendo da quantidade de contratos que você opera. é um investimento na sua carreira. Da mesma forma que você talvez pagou uma faculdade para fazer o que você faz, da mesma forma que você pagou um curso online para entender, sei lá, de programação, alguma coisa em relação, você também precisa investir nisso, encarar isso como uma carreira que precisa ter conhecimento antes de ganhar ou perder dinheiro no mercado. Pergunta que você vai ser respondido. Se você tem uma dúvida, com certeza você vai receber uma resposta, e não precisa ter medo ou receio de perguntar, porque muitas vezes outras pessoas realmente têm a mesma dificuldade que você, ou você simplesmente vai parar de perder porque você tiver essa dúvida. Eu mesmo opero com um contrato por região, então se eu vou estender uma região de três pontos, eu coloco um contrato em cada uma delas, porque na verdade você precisa saber se você sabe ganhar ou perder dinheiro, porque você precisa saber ganhar e também perder. Então operar com um contrato já te dá um sentimento de eu estou ganhando dinheiro, eu estou perdendo dinheiro, e depois que você começa a ganhar todo dia, é questão de ponto, você consegue aumentar a margem na corretora, consegue colocar mais contrato, e aí sim pensar em ganhar dinheiro. Acho que o começo do curso você tem que aprender em como operar, e depois em como ganhar dinheiro. Música Música Música